O corpo de um homem foi localizado na manhã desta segunda-feira no Rio Doce. Um pescador que passava pelo local encontrou o corpo no bairro São Tarsísio e claro, acionou o corpo de bombeiros. Nossa equipe acompanhou de perto, a informação está aqui com Vivian Dias. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por um pescador às margens do Rio Doce no bairro São Tarsísio na manhã desta segunda-feira. O corpo de bombeiros foi acionado para uma recuperação de cadáver que boiava nas margens do Rio Doce. O corpo já se encontra em local de fácil acesso e a nossa equipe aguarda a perícia da Polícia Civil para dar continuidade à remoção da vítima. Para a retirada do corpo que está em local de fácil acesso, segundo o corpo de bombeiros, serão realizadas técnicas de salvamento aquático. Depois, o corpo será periciado. Vai ser feita a remoção com técnicas de salvamento aquático para a remoção e, posteriormente, perícia detalhada do corpo. Aparentemente, uma vítima do sexo masculino de idade aproximada entre 30 a 40 anos. As causas da morte serão investigadas. Obrigado, Vivian.